Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é o nosso dia de folga, é feriado aqui no... É feriado, né, Duda? É tipo um feriado, sabe? Mas aí a gente decidiu não trabalhar e vir passear. Olá! Olá pessoal! Oi meninas! Vamos começar assim e daí a gente volta assim, ó. Nós estamos aqui na cidade de Santo Agostinho. É uma cidade... é... é algo assim, né, que fala. É uma... é uma da... uma não, é a cidade mais antiga dos Estados Unidos e tem bastante coisa, tem praia, tem um monte de coisa. É, a gente tá aqui num restaurante, paramos aqui pra comer e tá garoando um pouquinho. Ixi Maria, agora tá começando a aumentar e a moça colocou a gente aqui na parte de fora e não tem. Tu acha que não? Eu acho que é essa árvore que tá... Eu acho que é essa árvore mesmo. Ah! Porque antes choveu, então acho que é o restinho de chuva. O resto de chuva. O resto de chuva. Aí nós vamos comer, vou mostrar pra vocês a comidinha que a gente pediu. E aí nós vamos dar uma volta por aqui. A gente queria fazer um passeio de barco que era pra ir conhecer as praias, as ilhas que tem aqui próximo. E depois, se a gente desse sorte, ver os golfinhos. Mas o aplicativo que eu tava tentando comprar não tá disponível. Eu não sei o que que aconteceu. E aí não vai dar pra gente fazer o passeio agora, mas nós faremos em outra oportunidade. Hoje mesmo eu vou levar pra conhecer a cidade e daí a gente vai mostrando um pouquinho pra vocês. Gente, ó, chegou aqui nosso almoço. Eu pedi macarrão... Ai, meu Deus. Macarrão com frango, Alex também. A Gi, macarrão com queijo. A Duda, você pediu igual o meu? Não, o teu é com camarão. É camarão. Camarão da Ana é o quê, filha? Com camarão também. Com camarão? Com camarão e frango. E frango? O da avó é assim, mais básico, com purê de batata. Filé de frango, molhinho e purê de batata. Agora a gente vai comer que nós estamos com bastante fome. Gente, já acabamos de almoçar. E olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. As meninas até que comeram assim, mas estão levando. O Alex comeu porque estava com fome, mas eu e a minha mãe... Não, né mãe? É. Muito pimenta, né? Muito pimenta. Vem mais pra cá, senão você vai cair. É muito pimentado, molho branco, assim com cogumelo. Gente, minha boca inteira tá ardendo. Aí a gente pediu frango pra minha mãe. Foi frango grelhado, batata frita e purê de batata. Tudo tinha pimenta, tudo. Mas tudo bem, faz parte. Agora a gente vai tomar um sorvete que é pra tirar essa sensação da boca. Né? Porque daí o doce tira a pimenta. Nossa, mas tá um calor aqui. Tava bem pimentado. É. Eu vou virar a câmera pra poder mostrar um pouquinho da cidade aqui pra vocês. Gente, aqui é uma... Uma igreja? É. Aqui, ó. Catedral Basílica de Santo Agostinho. Período espanhol. Ó, gente. Aqui é onde eu falei pra vocês que a igreja, ó. Ela tem missa sexta, sábado e domingo. Pelo que tava na placa ali. Hoje tá fechada, ó. Olha que linda. Jardim dela aqui, ó. Jardim dela aqui. Jardim dela. Jardim dela. Jardim dela. Jardim dela. Jardim dela. Jardim dela. ά Olha que lindo esse vestidinho Bem fresquinho Daquela malha bem fresquinha Você quer olhar, vó? Não Ai meu Deus, a Ana vai consultar um vidente Ah, é sobre o signo Vamos ver o que vai sair no signo Aqui, Ana, aqui embaixo Saiu o teu papelzinho Vamos ler, Ana, conta pra nós Ele falou não e toda pergunta precisa de uma resposta E aí agora tá nisso Uma chamada de um estranho vai falar coisas boas Que os que tentaram interferir com minha felicidade vão perceber que eles não tem influência Ah, claro que não, você é uma pessoa de influência O meu espírito é um elefante e a minha pedra é esmeralda Esmeralda, então tem que comprar uma esmeralda e um elefantinho pra pôr no seu quarto O que que você acha pra te proteger? Vou segurar isso pra sempre Vai segurar pra sempre? Nossa, agora toda chamada pra não receber de alguém eu vou atender Olha aqui, Ana, talvez aqui você encontre brinco, ó Vai que fura o brinco aqui, fura a orelha Fura o brinco não, fura a orelha Gente, olha essa lojinha Ai, olha a bandana Gente, a gravatinha Ai, que lindo Olha o Yorkshire lá em cima Dentro da bolsa Ai, que lindo Ai, olha essas colheiras Olha que linda Depois a gente vai comprar pra Zoe Pra Zoe não, pra Mai e pra Sandy Minhas irmãzinhas do Brasil Olha aqui, gente, pro Snow É uma gravatinha, olha Ai, que linda Ó, gente, entramos aqui Olha, essa daqui é de doce de leite, tipo churros Maçã, do amor, gente De doce de leite com churros Aqui é caramelo com sal Nozes Nossa, essa daqui tá com uma cara boa, né? Porque é maçã Olha lá em cima o trenzinho, eu nem tinha visto Que legal Gente, nós entramos aqui numa sorveteria Chocolateria Tem um pouquinho de tudo aqui Ó, a gente vai pegar um sorvete Gente, pedimos aqui o sorvete Mas é gigantesco Né, mãe? Eu pego o Guadalapa? Não presta o Guadalapa Todo mundo pediu aí um Mas eu não quis não Minha mãe também pegou Do que você pegou, mãe? Morango? Nem eu sei o que é A puta que pediu Ah, eu acho que é morango Creme Ah, deixa eu provar E o de baixo Nem sei Segura, vó, senão vai cair Tem tipo um Massinha de cookie Parece Uma bolachinha, sei lá É uma delícia É bom O melhor ainda é o da Giovana O da Giovana é chocolate Com creme lá Alguma coisa Mas é bem gostoso A Ana pegou um Morango, acho que é Cereja Ó, lá foram elas, ó Dá vontade da gente se esconder Pra ver quando elas olhar pra trás E ver que as Ó lá A Ana já olhou Gente, aqui é um centrinho Assim que tem aqui em Santo Agostinho Ó Pra você Passear Assim É o pontinho Assim que fica mais lotado Aí do outro lado É a praia Que a gente já vai lá Dar uma volta Vocês querem entrar Nas lojinhas Pra olhar? Pessoal Olha que legal Aqui faz parte Da faculdade Aqui de Santo Agostinho É, olha só Será que aqui é tipo Que nem mostram os filmes Onde as pessoas Moram também? Pois é Eu não sei onde moram Morariam Mas parece bem os filmes de terror Não parece? Aquelas faculdades Aquelas coisas Você acha, Ana? Mas hoje eu vou pra Illinois Ah, tá A Ana quer ir pra Nova York Gente, não adianta Lá em cima é assombrado Moro Será que lá tá cheio de vampiro? Agora, pessoal Nós vamos Nós tomamos o sorvete E agora nós vamos Dar a volta ali, ó E vamos sair lá na praia Pra mostrar pra vocês A praia O forte Na verdade nem é praia aquilo lá, né? É só um pedacinho do mar Porque praia mesmo É lá do outro lado É de onde fica os Os barquinhos Vai com a vela Gente, na metade do caminho A galera cansou Ó E o pai tá levando A Giovana Ai não Olha aqui, ó Essa marmanjona Ó lá Marmanjona 20 anos Eu tenho 20 anos nas costas Verdade Alex A Ana falou assim Eu tenho 20 anos nas costas Ó A avó quer tirar uma foto De vocês assim, galera Vai ali na esquina, Ana Gente, agora trocou, ó Ai, ai, ai Que perigo, Ana Ai, gente, a Ana correndo Cagi nas costas Ai, ai Que medo Ó, lá vai elas, ó Quando a Ana Baixou assim que ela ia começar a correr Eu já me apavorei Foi trocada A Duda foi trocada Por uma carga mais leve Mais pesada Mais pesada? Ó, gente A Giovana agora vai lá atrás Ó, vou mostrar pra vocês Lá no chiqueirinho A gente chama o chiqueirinho, ó Tem dois banquinhos Então ela fica aí A avó aqui Vó, você não quer ir Vai na frente pra você poder ver a rua Vai, vó Senta tudo na frente pra comer Bom, gente Vocês estão vendo A avó não quer ir, né Então fazer o quê? Deixa ela lá com as netas E eu vou na frente, então Tudo bom, gente Tô aqui com a avó agora E a gente vai fazer uma comida Eu vou mostrar pra vocês Já é outro dia Já voltamos de San Agostinho Agora estamos fazendo um almoço, né, vó? É, agora vamos fazer um almoço ali pro pessoal Aqui Agora aqui a avó vai fazer um bito acebolado Sim Uma batatinha Um arroz Uma salada Olha que delícia Agora a vó tá se acostumando, né, vó? Com temperos aqui É, a vó tá se acostumando Aham Já tá fazendo tudo Ó Bom, gente, ó Cortei uma cebolinha aqui pra fazer o bife acebolado Vamos fazer um macarrão, né? Ou não? O que que é aquela água? Macarrão Uma batatinha E o bife E o bife A salada A salada é Tudo Eu vou fazer tudo É Um pouquinho de tudo Aham Vou ajudar aqui a avó pra pegar os temperos Vai, vó, que tu quer falar Vai, vó A vó quer agradecer todos os comentários A vó gostou muito dos seguidores que tão mandando os comentários muito bonito Muito obrigado a todos Que Deus abençoe todos vocês Ó, que bonitinha Agora, vamos Ai, tem que temperar as carnes, né, vó? Ou você já colocou tempero? Não, a vó não colocou tempero ainda Deixa eu fritar bem o peitinho Vou fritar um pouquinho Agora vamos deixar ele fritar um pouquinho Aí depois a gente põe nessa do tempero A cebola E o macarrão é só depois, né? O macarrão é só depois Quando a batata tá cozida Você já pegou o macarrão? É, eu pego Ó Que delícia, a vó já jogou a cebola Já tá bem fritinho Tá ficando aí no barra Cozinhando as batatas Fervendo água, né, vó? É, o macarrão E olha quem tá ali A Duda vai sair com as amigas dela Todo mundo sair, né, Duda? A Gi vai sair com as amigas dela Ai, quase caí Vai E a gente tá aqui A gente vai sair juntas, né, vó? É, mais tarde nós vamos, né? Claro Com o pai e a mãe Sim Oi, gente Já cheguei em casa Vocês viram aí a Ana e a vó Estão fazendo o almoço Bom dia Bom dia E eu posso saber Por que você já tá com esse trajinho aqui Manchado de tinta? O que você tá aprontando? O que você tá querendo aprontar? Hoje Hoje você vai pintar Porque agora nós temos 11 cômoda aí, né? 11 imóveis ao total pra reformar Ô, Glória Não Dois já foi Tem bastante trabalho É, tem bastante trabalho Muito E depois Esse daí você vai fazer o que? Pintar de cor de rosa Ah, tá Daqui ele tá querendo pintar de cor de rosa Gente, ó Vocês viram aqui Que lindez esse imóvel, né? Depois eu vou dar uma limpada nele Vou guardar as coisinhas do Que ficava no branco, sabe? Da sala de jantar Ó lá, Giovana Oi Tá Giovana vai sair com as amigas A Duda vai sair Ó E o móvel que tava ali A gente colocou aqui Mas é só pra poder tirar foto Pra anunciar Pra poder vender E é isso Daí aqui dentro tem as Como fala? As coisas da mesa de jantar Ficam aí dentro Daí eu já vou arrumar tudo Hoje é dia de pagar contas, né, gente? Então daqui a pouquinho Eu venho aqui no escritório Pagar as contas Deixar tudo resolvido Pra gente poder seguir aí A nossa semana de trabalho Mas é isso Deixa eu mostrar aqui então Como ficou o almoço Temos aqui Salada Macarrão O bifinho A batata Suco E aí tá fazendo o que? Tá saindo arroz ou não? Não Hoje é arroz não Hoje não tem arroz, gente Então hoje é isso Agora a gente vai sentar e comer Porque nós estamos famintas Gente, vocês viram aí Depois daquele almoço maravilhoso Nós dormimos Você dormiu? Não Fiquei lá nem Nossa, eu dormi, gente Mas eu dormi Eu acho até que eu tô com anemia, sabia? Porque eu tô com muito sono Gravidez não é É anemia E, gente A Duda saiu com a amiga dela Giovana veio aqui no shopping Com as amigas E aí agora eu, a Ana e a avó Resolvemos vir aqui também E a gente vai levar a avó Fazer compra na Ross Vamos levar ela aqui na Five Below Pra ela conhecer E ver o que ela acha de interessante Nós vamos chegar aí Porque a Ana falou que acha Que ela agita ali dentro Com as amiguinhas Então a gente vai passar lá Pra dar uma olhada Qual vai ser o cardápio amanhã, Ana? O que, mãe? Qual vai ser o cardápio amanhã? O que você quer que a avó faça pra você comer? Vai ser louco Estou esperando Estou esperando Estou vendo bolacha Só as bolachas? Amanhã a mãe vai passar pra comprar as coisas E ela vai fazer Ó, gente Vamos entrar aqui na Five Below Que a Ana A Ana vai querer comprar Um negócio pro celular dela Capinha pro celular Vamos ver o que que tem aqui Eu quero ver se eu acho um Filha, vê se acha um ventiladorzinho Daqueles pra avó Gente, aqui, ó É tudo pra academia Isso aqui é pras coxas, ó Massageador Pra as coxas Você bota nas coxas Pra fazer massagem Esse daqui eu não sei pra que que é não Também tá falando que é um massageador Ai, que chique Esse aqui, ó Esse daqui é estranho Gente, isso aqui Massageador Estranho, né? Pra fazer massagem Ó, tem esse aqui Ah, esse tu precisa pra você fazer Gostoso, né? Aham Fazendo a Ana Ana Ai, não Não Que susto Mas o bebê Ai Aqui tem a mãozinha Aham Esse daqui acho que é pra botar o pé em cima Pra tu ficar estregando Pra que que é isso aqui, Ana? Pra mão Pra mão mesmo? Mas o que que você vai ficar fazendo Passando a mão em cima? Que doideira Mas ó, gente Tem um monte de massageadores O que que é isso? Ah, pra fazer Ginástica Aqui, canudos É canudo isso aqui? Ai, olha que dor Aqui, ó Nossa Pra que que é isso aqui? Gente, olha esses pontos Desse negócio aqui Dói pra caramba Olha esses copos Que lindo Olha lá Forte Vai, forte Ana, olha aqui Pra você ir pra escola Filha Ó, não vai faltar água Olha o tamanho Desse copão, gente Cinco dólares Esses daqui Imitam o Starbucks Né, filha? Sim A imitação do Starbucks, ó Gente, do Starbucks É trinta Aqui custa cinco Mas o Starbucks é de vidro Ó, o pai gosta desses daqui Pra levar na praia, né? Trazer o pai Olha, esse daqui Dá instante Ó, ah não Estante Estante Esses daí não Essas garrafinhas aqui Ah, esse daqui é só pra levar Mas olha que bonitinha Essa daqui Também cinco dólares Aqui tem roupa Top Ó A gente tá procurando um joguinho Pra nós jogar lá em casa Hoje Denga Vamos ver se a gente encontra Aqui Tem um lá na frente Mas ele é muito grandão Tá aparecendo a 25 Tá aparecendo a 25, vó? Sim Deixa eu vir pra cá Pra ver Vou procurar aqui, gente Já falo mais com vocês Gente A Ana foi provar roupa E a minha mãe ficou aqui vendo roupa Agora a gente não acha Minha mãe Olha lá O desespero da Ana Mãe E se alguém levou a vó Mãe O que a gente vai fazer? Olha lá o desespero da bichinha Mas acho que a minha mãe tá lá atrás Na parte da cozinha A cara da Ana Vai pra lá Mas eu vou pra lá Onde? Ela tá muito desesperada Ana, o que você vai falar pro vó agora Que você perdeu a vó aqui na loja? Mãe, é sério Porque eu vou levar Eu acho que a vó saiu da loja, Ana Será? Culpa tua, Ana Que quis ir provar a roupa E deixou a vó sozinha Ana, é culpa tua Vai, Ana Rápido, vai pro outro lado Ai, gente Minha mãe deve tá aqui Na parte da cozinha Ai, Deus Pior que nós perdemos ela mesmo Olha, não tá aqui não Oxi Cadê essa doida? Ana, não achei Vó Misericórdia Ana, cadê a vó? Não, fui eu que chamei ela Vó Onde você tá? Aqui, Ana A Ana tá desesperada atrás de tu Olha lá, desespero Ai, vó Ai, com medo de ter perdido a vó Essa foi boa Olha É, nos Estados Unidos Quem que a vó vai falar? É, o que que a vó O que que você vai falar Se você se perder? A vó, excuse-me Excuse-me Kiss-me 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 Ai, meu Deus Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui A Ana escolheu um vestido Da Nike, ó Bem bonitinho, né filha? Ficou bem lindo nela Ó, o preço de dinheiro é R$58 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 Era o preço dele E você vai pagar quanto? R$58, quer ver? Aham Olha, ó Toca aí, Ana Tu falou que tu ia procurar uma... Uma calça jeans? Aham Depois dessa, né? Mãe, olha ali como ela tá suando Depois dessa, ela disse que não vai nem procurar a calça jeans Ana, você... Meu Deus Você passou duas vezes na vó, hein? Eu nem te vi Eu falei Seu nome também E ela ficava assim Mãe, não é brincadeira Vai procurar vó Ai, essa Ana Gente, mudamos agora Estamos na Target Depois a gente mostra o que a vó comprou E a Ana E a vó tá falando assim Que ela acha chique Se a vó usasse uma... Uma blusa assim, ó Um cropped com as... Manguinha bufante Imagina a cara da vó dando risada Aí ela falou que a vó ia ficar linda nesse vestido A Ana é uma comédia Vamos ver as roupas que ela fala que é pra vó Vamos ver Olha lá Tu não gosta, vó? Mostra aí qual que foi a sua escolha pra vó Eu acho chique também Eu acho super chique Com as suas rasteirinhas que tem lá em casa É, vó A Ana entende de moda Olha lá, vó Ela vai montar um look pra você Tem que ser branca, Ana Um bode Um bode Isso Essa daí fica linda Ai, ficou linda, Ana Amei Amei Nossa, que conjunto maravilhoso Será que não tem uma menor dessas calças? Essa daqui é a que a vó tá segurando, né, Amei? Amei Essa daqui é XS Nossa, daí é muito pequena Não, eu não gostei do tecido Ah, o tecido Mas se fosse tecido É porque é um tecido tipo de praia Não é XS, Ana A da vó é XL A vó não gosta de roupa larga A vó prefere leg Olha aqui essa blusa Olha que bonitinha essa blusa Bem fresquinha, ó, vó Pega Cola em mim Cola em mim essa Ana É um barato Querendo que a vó cole Ai, Ana, derrubei aqui a blusa sem querer Põe no cabide, filha Ai, estamos aqui, gente Só trouxemos a vó mesmo pra ela dar uma olhada Pra ela conhecer Porque tem muitas lojas ainda Que a gente quer ir, levar a vó Esse? A rosinha vai ficar lindo, vó Combina com todas as tuas roupas Combina com aquela calça É, vó Um tamanho Assim, vó Aqui usa muito esses negócios aqui, ó Eu falei pra vó Quando a gente tava lá na rua Assim, ó Essa daqui, Ana Ó, aqui a vó tava olhando igual Aham Mas essa daqui Eu acho que combina com todos os looks que a vó tem Não, agora tu tá zoando Não, filha Ó, vó Uma botinha dessa daí É uma pra tu mexer lá no teu quintal Eu tenho uma dessa, sabia? Sim, uma galocha Uma galochinha Uma galocha Ai, Ana Lembra quando a mãe comprava esses daqui pra você, filha Lembro A vó me levou um dia pra uma loja Que tinha um monte de sapatilha Aham Você usava esse, esse É, Ana Tu usava assim bem coloridinho, filha Não, eu vou comprar pra minha filha Tu vai comprar pra tua filha? Olha esse daqui, que tute, filha Tem a sua cara Não, filha Você usava essas botinhas aqui, ó Quando você era pequenininha Ó, mãe Esses tênis aqui, o que é bom Aham Esses daqui que você gosta Vem ver Ó, vó E não precisa amarrar esses É, ó Deixa eu mostrar Ela tá olhando sapatinho de bebê Ela tá olhando sapato de bebê Não sei pra quem Tem o branco Tem o preto e tem o cinto Nossa, esse beijinho tá lindo, vó Ó, tem outros aqui Uhum Esses daqui assim, ó É melhor quando você pisa Também que tem a sua linha maior Esses são bons Eu gosto Esse daí é o que eu uso pra trabalhar Olha isso aqui Todo acolchoadinho Prova? Vamos ver um número pra vó Vamos escolher uns modelos Daí a vó vai provar O meu nem tem aqui a opção, viu É, o teu Ah, mas é que aqui é pra criança Mas assim também usar sem meia Não dá certo Não, mas é só pra tu provar, né, vó Tu vai usar com meia Acho que vai ficar pequeno Viu? Não? Ana, bota na vó Nossa, você não tá entrando Nem com meia nem sem meia, vó Quer que eu pegue um oito? Não Olha aqui, ó É, Ana Com a meia fica melhor Nossa, esse branquinho tá lindo, hein, vó Eu gostei Gostou, vó Top Vamos agora ver o outro Fica com esse aí Vamos botar no outro pé agora Dá o outro pé Comprar um de cada par É esse daqui, ó Acho que tá muito pequeno Não, eu peguei sete e meio Tá parecendo tão pequeno Ai Mas ela tá baixo, gente Pera Tem que ser com meia, meu Deus Não tem aquelas meias descartáveis aqui, mãe? Era pra ter, mas não tem nenhuma Deixa que eu vou colocar Entendo, você não conseguiu Porque eu tô achando o tapão apertado, meu Deus Vai, vó, enfia o pé Não, não enfia não Eu tô tentando tirar aqui Enfia, vó, bem forte Agora vai Vai Cercou fora o meu dedo Serviu ou ficou apertado? Serviu Qual você gostou mais agora, vó? Ai, os dois tão lindos Mas eu acho que o cinza ficou melhor na vó Na vó, acho que a vó combina com os dois, viu? Mas eu acho que o estilo da vó é cinza, viu? Colorido Cinza com colorido Os dois tão lindos Qual você gostou, vó? Eu gostei dos dois, vó Eu gostei dos dois Opa, então bora É, os dois, vamos deixar pra comprar A vó quer um, como que é, né? Porque a vó quer um all-star, né? Um all-star A vó quer um all-star, gente Então leva esse, cinza Depois a gente comprou o all-star Você quer o all-star branco, igual o meu? Ó, é Esse parece estar mais apertado, não parece? Esse serve melhor do que esse Então Tu gostou, eu vou lá buscar o oito desse, então Pera aí Galera, já chegamos em casa E deixa eu mostrar aqui pra vocês O que foi que a gente comprou Eu não, né? A vó O que a vó comprou Mas foram compras básicas Porque ela já comprou algumas coisas Que ela já guardou, já tá usando Inclusive, os shorts que ela tá usando É novo, que ela também comprou, né? Não, esse é novo Não é aquele do Cusco? Não, é o mesmo Ah, pensei que era o que ela tinha comprado no Cusco Vou mostrar aqui pra vocês, então O que foi que a vó comprou hoje Ó, ela comprou esse tênis aqui, ó Pra ela poder fazer caminhada Ó Que ele é bem macio Que a gente tá saindo pra caminhar quase todo dia, né? Só não fomos hoje porque tá chovendo Mas amanhã a gente vai Aí ela comprou esse tênis aqui Ela pagou 40 dólares, ó Aí ela comprou uma camiseta assim, ó Pro meu pai Da Nike Que é, o meu pai gosta desse tecido aqui Que é bem fresquinho É uma malha bem geladinha, sabe? Como eles moram na praia Então tem que ser assim Uma coisa bem fresquinha E essa daqui A gente pagou 17 dólares E ela custava na loja 40, tá vendo? Daí a minha mãe pagou 17 na Ross Ela comprou esse tênis também, ó Da Puma Da Puma Pro meu pai Que é estilo dela Assim, pra eles poder fazer caminhada Que eles gostam de caminhar Lá no sul, né? E esse daqui Ela pagou 43 dólares, ó E daí Ela se achou essa toalha, gente Olha que bonito Essa toalhona de praia aqui Ela achou a toalha E estava na promoção Olha aqui, ó De 11 dólares Estava por 5,50 Então ela pegou essa toalha aqui Pra ela E aqui nós passamos Comprar, gente Farinha, ó Tem farinha de trigo Tem fubá Açúcar A gente passou pra comprar uma erva Também pra ela tomar chimarrão amanhã Compramos uma bolacha Pra gente comer Compramos leite E amanhã Vai sair o que, vó? Bolacha Bolacha Vai sair um monte de bolacha Eu vou mostrar pra vocês Ó, aí compramos o joguinho aí Que nós vamos jogar daqui a pouco, né, Ana? Assim que o pai chegar Vamos sentar todo mundo ali Vamos jogar Pra ver se a vó vai dar conta de jogar Aqui, gente Tá a maquininha, ó Que eu comprei Eu já tinha até mostrado pra vocês Mas pra quem não conhece Minha mãe usa esse tipo de máquina aqui, ó Que é de moer carne E ela serve pra fazer bolacha também Serve Essa daqui dá pra fazer macarrão também, mãe? Não Não é assim, né? De macarrão? Não Ó Aí é esse tipo aqui Vem Deixa eu mostrar as pecinhas aqui Que ela vem Ó, dá pra fazer As bolachas A minha mãe trouxe uma outra pecinha Que encaixa aqui Que daí dá pra fazer Outros tipos de coisas, sabe? E essa daqui dá pra fazer Salame e linguiça E a gente vai fazer um dia desses E vai mostrar pra vocês Eu vou ter que comprar Aquela tripinha, né? No Amazon E aí a gente vai fazer linguiça Bem gostosa Pra gente assar na churrasqueira E agora Ah, e aqui tá os pincéis Ó, gente Esses foram os pincéis Que a gente fez a caça lá No lixo Então nós achamos Gente, ó Não é usado Vocês viram que tava na caixa lá De mostruário lacrada, ó E eles servem É... Ficavam presos, né? No fundo Assim, pras pessoas poderem ver Eu até tirei os lacros E acabei de jogar no lixo Ó Aqui, ó Aqui dá pra vocês ver Que tinha o plástico Tá vendo? Que eu tirei, ó Pena que não achamos perfume É, pena que não achamos perfume Mas a gente vai essa semana Lá num lugar Que eu sempre acho coisa Vou levar ela pra conhecer E olha esses pincéis, gente Vamos ver se tem a marca É... Luxi Performance E... Agora Ah, e a gente comprou Uma garrafa térmica também Pra ela hoje à tarde Lá no mercado brasileiro, ó Pra ela poder Esquentar água Pra tomar chimarrão E agora Ela tá descascando aqui Umas cenourinhas Que ela vai fazer Bolo de cenoura pra gente Com cobertura durinha Sabe? Aí eu vou... É, de chocolate Aí eu vou mostrar os ingredientes Pra vocês Depois que ela vai usar Gente, então Está aqui, ó Separadas as medidas É... A gente tá usando Essa medida de referência Que aqui tem 237 ml Ou uma xícara dessa daqui Gente, que eu não sei Quanto que tem aqui Deve ter uns 240 também 250 Não sei Mas aí aqui São três Três xícaras de farinha De trigo Farinha normal, tá, gente? Aqui a vó colocou Foi quantas cenouras? Cinco cenouras pequenas Cinco cenouras Porque elas são bem pequenininhas Tá, gente? Quatro ovos É... Uma xícara e meia De açúcar Aqui tem um pouquinho menos Deve ter uns 220 220, 210 gramas de óleo, tá? Gramas não MLs de óleo E agora, então A vó vai bater Tudo no liquidificador Vamos ver aí A etapa que a vó vai seguir Vamos ver o que vai sair aqui Mas eu tinha que colocar Na em cima a primeira? Não Pode pôr aí Depois a gente só Ponto lá O açúcar, a cenoura E os ovos Tá, então começa batendo, gente Açúcar, cenoura e os ovos No liquidificador Ou no processador, tá? O que você preferir aí na sua casa O óleo vai junto agora? Não, depois Depois? Mas vai bater sem o óleo? Vai, porque tem os ovos Isso Aí, girou Agora ele só liga se você tampar bem A tampa é assim, ó Mas não era... Ele não bate com a tampa aberta Aí você aperta aqui E aí você escolhe Um, dois ou três A velocidade Agora, gente Ela já bateu, né? Os primeiros ingredientes Agora ela despejou o óleo Vai bater? Só o óleo Ou vai bater a farinha já? Eu vou bater um pouquinho Só o óleo Então fecha de novo, ó Do outro lado Mas, é Assim, assim, assim Não como tava Isso Tampa Isso Pronto Primeiro isso É, daí você escolhe Pronto Gente, ó o Snow no meio das pernas da minha mãe Que tá com medo da chuva Ele tá com medo Agora, gente Ela vai despejar ali, ó Numa... Numa travessa Numa bacia Numa tapoeira Numa bolo Ou o que você quiser chamar Vamos ver se vai dar certo O nosso bolo, né? Já pensou, ó? O Alex tá louquinho Pra comer esse bolo Já pensou se não dá certo? Já passamos aqui, ó O desmoldante, ó A peneirinha da farinha A peneirinha Ixi, né? Ai, esquecemos o fermento Só nós mesmos Não, o fermento tá aqui, ó Tá na mão, vó Peraí Deixa eu procurar essa Ó, o fermento, vó Ih, tá vó Não tem fermento Ai, meu Deus Não acredito Não tem fermento Deixa eu ir no mercado comprar Gente, tive que correr no mercado Pra comprar Royal Fermento, no caso, né? Porque o nosso acabou Agora, ó A vó tá colocando Quantas xícaras mesmo? Três xícaras, né? É Três xícaras de farinha de trigo Ela vai passar na peneira Pra tirar os gruminhos, né? Pra não ficar nenhum gruminho Lembrando que ela bateu Os líquidos primeiro No liquidificador Todos os líquidos Com o açúcar, tá? Ovo, óleo Açúcar E a cenoura Isso que a cenoura Não era líquido Ah, mas a cenoura Tem um pouquinho de suco Não vai É, mas a cenoura Tem suco, vó Quando bate Ela fica É, verdade Né? Suco da cenoura Mas devia, gente A gente não é profissional Na receita, né, vó? Porque a gente devia ter Já peneirado a farinha Não, por quê? Ai, nós somos duas doidas Vai Aí, mexe bem Mexe, 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 mexe É, vou colocando a farinha Aos poucos, né? Ah, porque você já tinha Colocado tudo? Não Ah, vó Eu pulo etapa Eu já ponho tudo de uma vez Que é pra não ficar perdendo tempo Gente, muita gente falou Má, por que você chama Sua mãe de vó E não chama ela de mãe? Porque a gente acostumou, né, vó? De tanto que as meninas Ficavam chamando vó, vó, vó O vô, vô Eu acabei chamando de vó E vô também Minha irmã também fala Vó, vô Mas eu chamo de mãe também Uma seguidora falou assim Eu pensei que Quando você falava Que a sua avó ia chegar Era a sua avó mesmo Tipo, a minha avó, né? Mas eu não tenho mais Nenhuma avó viva, gente Minhas vózinhas já partiram Morando no céu É Eu acho que a Mari Tá dando risada Na nossa receita A Mari Ah, a Mari tá assistindo Manda um beijo pra Mari Que ela me mandou mensagem hoje Que tá te assistindo Tudo bem, Mari? Um beijo, Mari Mari, Henrique, Júlia Todo mundo Um abraço e um beijo Bia e Arthur Tô com saudade de vocês A minha mãe tá falando Da minha amiga Maravilhas da Mari Que mora em Portugal Sempre falo dela aqui Pra vocês no canal Que ela faz receitas Maravilhosas E a gente vai visitar ela Um dia, se Deus quiser Acho que ano que vem Eles vêm pra cá, mãe Vem? Uhum Aí vai ter receita, né, vó? Aí se a Mari vier pra cá Você vem também Aí vai ficar todo mundo aqui Vamos... Ixi, Maria Daí o pior é que nós vamos engordar muito Porque nós vamos passar o dia comendo Vai ter comida pra tudo quanto é lado Ó, agora vai uma colher de fermento Mas deixa eu contar um negócio pra vocês Nós separamos aqui, ó Três xícaras Mas a minha mãe Como a cenoura é muito fininha Minha mãe achou melhor usar Deu o quê? Mais ou menos duas xícaras só, né, vó? O quê? De farinha? Não, duas e meia Duas e meia? Então sobrou um pouquinho Ela não usou três xícaras, tá, gente? Minha mãe tá um pouco perdida com as medidas Porque ela tem os copinhos que ela costuma fazer o bolo Sempre tudo na mesma medida E aqui a gente não tem Então ela confundiu ali um pouquinho Mas não usamos toda a farinha, tá? Então seriam duas xícaras e meia de farinha É que a cenoura era muito pequena Aí eu ponho espulho uma mais E a minha mãe gosta de bater Eu tô aqui falando pra ela Vó, não precisa bater, não E ela disse que tem que bater Porque daí fica mais saboroso Ó, agora vamos lá Despeja tudo aí Nossa, quero ver na hora que o Alex chegar E ver esse bolo Nem vai dormir Aham O tanto que ele vai comer Pior que vai tá quente, né? É, ontem ele falou Vó, quando vai sair o bolo de cenoura? Mas tu não sabe fazer? Eu sei, mas ele quer o teu Porque ele falou que o teu Ele fala pra todo mundo Ele fala pro Davi, pra Chanel Pra todo mundo Ele fala que o teu bolo de cenoura É, mas vamos ver se vamos acertar esse Vai, vai sim Se Deus quiser, vai dar certo Vai Se não der também A gente faz que nem aquele lá Que a Mari fazia Que era o bolo Ele fica meio empapado assim Eu não sei falar Sabe quando parece que ele não cresce? É, porque se a cenoura Se a cenoura não é boa Ou põe um pouco de açúcar a mais Alguma coisa assim Aí dá Dá erro É Tá E aí a Mari Quando dá assim Ela faz um brigadeiro E bota por cima Fica bem gostoso Que ela fala que é bolo de cenoura trufado Tá, agora vamos ver Ó Agora Embaixo Porque cuidado pra não se queimar, vó Pronto Pronto Agora só deixar aí Quando ficar pronto Eu aviso vocês Vou deixar a luz acesa, ó Porque daí a vó consegue espiar Aqui o bolo assando Agora a gente vai dar uma organizada Nessa bagunça E aqui, ó A gente já comprou manteiga Porque a minha mãe vai fazer bolacha amanhã E aí a gente vai gravar um outro vídeo Ensinando as bolachas, tá Ela vai mais ou menos passar a receita pra vocês E aí as meninas vão fazer bolacha com ela amanhã Gente, bonitão chegou Oi Olá, pessoal Não deu pra ver sua cara agora Senta aí agora e dá sorte pra vó Gente, a vó quis comprar duas A vó quis comprar duas raspadinhas Como é que a vó vai fazer? Vamos ver se a vó vai ganhar Esse? Primeiro de cima Primeiro esses aqui, ó Tudo esses? É Esse aí são os teus números Se tu achar que os números Esse número tem aqui, tu ganha Vamos ver se a vó vai ganhar Pronto E agora? Qual foram os números, vó? 35, 17, 36, 30, 26 e 3 Então vamos Um por vez 25 Tu tem o 26 Então não deu Ué, mas a vó tá ganhando Não, avó, tu tem que raspar aqui mais pra cima Tu não viu os números ainda Aí, ó É o 13 O 23 Pra cima Isso Aí 38 Menos quei Mais pra cima Olha lá, avó tinha o 26 Tem o 17 Saiu o 16 É, quando dá o número perto É, já era Ó, deu Ela tem o 3 Saiu o 4 Então começa assim Porque não vai dar nada 26 Uh, vó, você tem o 26 Deixa pra depois, vó Ah, 5 dólares Vai ganhar mais, então O 3, ó lá Uh, já ganhou 10 Agora o 19 Agora o 19 Tu tem o 19 Não Perdeu ali, ó Ali era Era 100 100 mil 28 Você tem 28? Não Tenho 26 Risca só o número, vó Pra dar mais 11 Depois tu risca o valor É, isso Que daí te dá mais emoção 40 Ela é muito rápida Não dá nem tempo Da gente respirar Ela já tá riscando o outro A minha idade é 18 18 Em cada perna E olha lá Não, ainda falta Ainda falta 26 26 Tu tem Ó lá, então risca Risca pra baixo Pra ver que saiu duas vezes o 26 Mais 5 Mais 5, vó Só isso 15 dólares Vai vir mais 5 39 Agora sim Se tiver a minha idade Hum Agora Tem mais um, vó 39, nada É Aí, vamos ver 12, nada Nada? Então a vó pagou 10 dólares Na raspadinha Mas ela ganhou 15 Então ela recuperou o valor E ainda ganhou 5 dólares Já fiquei rica Aí o Alex vai com você amanhã trocar E daí você vê Se você quer Aí como a vó Infelizmente não mora aqui, né E eu tenho que ir lá trocar E ficar com o dinheiro Porque a vó não Ó a vó Ó o golpe O que mais é um negócio aqui, ó Double box Double box Vamos ver se a vó achou Tem uma chave aqui, ó Tá vendo? Sim, e daí? Aí se aparecer uma chave aqui Não, era aqui, né Tinha que aparecer aqui embaixo É, um dos números Tinha que ser Tinha que ter a chave Tinha que ter a chave Aí a vó ganhava o dobro Não tem Não tem Vai, agora Vamos lá de novo Vai devagar depois Quando chegar na parte de baixo, vó Trinta e seis Trinta e sete A cara da Ana Louca pra vó ganhar um milhão, né, Ana? Vinte e três A Ana falou Sabe o que a Ana falou? Se a vó ganhasse Trinta e um Se a vó ganhasse dois milhões Era pra vó dar duzentos e cinquenta mil Pra cada neto pagar o high school Ah, o high school não O college O college Ó, deu trinta e seis Trinta e sete Vinte e três Trinta e um Vinte e seis E vinte e um Vinte e um Então tu raspa só a partezinha de cima Não raspa pra baixo Que pra baixo é o valor Pra ver quanto fica É Que número foi? Trinta e três Não tem, né? Não Mais devagar Tu tá raspando muito fundo Mais suave É que eu tenho pressa Tenho pressa pra ficar melhor Ai, ai Você tá saindo o bolo do Kevin? Cenoura Nós vamos lá comprar pra você Ó, o primeiro eu tinha o três Naquela não saiu Agora saiu aqui Não, aqui saiu o três Três e três Aqui também tem Ah, saiu o quê? O trinta não tem? Não Vai pro próximo Ai, ai, ai Vai acabar meus números Eu não fiz nada É assim, ó Nem sempre a gente ganha Agora vai dar Vinte e cinco Tu tem o vinte e seis Nessa vai dar O cinco Não Acho que essa Não vai dar nada, Vão Vinte e oito Nada Último Último vai ser o trinta e seis Então vamos ver Trinta e quatro Uia, quase, hein, vó Então, a vó Na verdade Calma, pera Aqui Ah, é Não, mas aí já não Risca, mas já não dá mais Pronto, gente Então a vó ganhou quinze dólares Não tá no prejuízo Tá no prejuízo Prejuízo de cinco dólares Só, vó Que ela gastou vinte Ela pagou dez em cada uma Gastou vinte e ganhou quinze Então ela perdeu cinco dólares Olha, mãe No número cinco Tinha dois milhões de dólares Vigem, Maria Então é isso A vó tá lá concentrada Procurando se ela acha outra coisa Mas não tem mais nada, não, vó Já chega Ana, a vó tá concentrada Mas esse aqui Esse daí não tem Porque quando você Quando você risca aqui Ele tem que aparecer aqui já Não tem mais nada Essa daqui tu joga fora E essa ali tu guarda Pra ir trocar amanhã Qualquer pecinha Qualquer uva É vagar, vó Se tu derrubar tudo já era Pode encostar, vó Pra não cortar as manguinhas Pode fazer um Não, esse daí tá duro Tem que tirar Ela quer essa daí Não pode deixar tudo cair Já com o meu amor? Sim Pode encostar na tua Ai meu Deus Esse meu lanche lá torrando E vocês do lado não viram Pronto, agora eu deixo em cima Pode ir, pai Que eu sei que tu quer tirar de baixo Só porque eu te ensinei o negócio Tudo bem, assim Eu e meus outros Trouxe Ai meu cheiro bate Deu um vapor no tempo Vai, né? Tem que acabar de salto Ixi, mas não tira tudo embaixo Sim, é Tem que fazer o spray Eu juntei Inclusive eu tenho que tirar uma Fica bem fácil de cair Olha, Ana, que esperta Vem quietinho Não pode Eu ia ajudar Vai, ó, tua vez Agora eu vou também praticar Ah, nojenta Vai, Lulia Tem que sair Vó, devagar Ui, Lulia Você sabe qual é a próxima tolinha Ai Ai, pode encostar, vó Tira Não pode encostar nas outras É, tem que deixar Em cima Tem que cortar em cima Devagar Assim que desmonta tudo Tem que cortar em cima Música E agora? Acabou o jogo? Acabou o jogo. Perdi, gente. Meu Deus. Ah, eu fiz soquinho. Eu fiz soquinho, ninguém deu soquinho pra mim. Mas foi muito bom. Pronto, agora a gente vai reiniciar. Demorou. Demorou. Vai ser mais rápido. Então é isso, gente. Agora nós vamos ficar jogando aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra. O bolo já ficou pronto, minha mãe tirou do forno, agora ele tá esfriando e a gente já já vai fazer a caldinha dele. Gente, minha mãe vai fazer a calda aqui, ó. Ela colocou mais ou menos uma xícara de açúcar. Não chega a dar uma xícara, vai dar uma meia xícara, né? Meia xícara de açúcar. Ela vai colocar leite agora. Gente, ó, nós colocamos aqui então meia xícara de açúcar. Foi quanto de leite? Meia xícara também? Sim. Meia xícara de leite. Umas duas colheres de manteiga ou margarina. E quatro colheres de chocolate em pó. E aí agora, gente, só por Deus. Como é que tu quer no fogo baixo? É pra cá. Assim, ó. Agora deixa fervendo. Vai ferver, 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 ferver. Aí ela vai dar uma endurecidinha. Vai criar tipo um creme assim. E daí depois joga no bolo. O bolo tá aqui, ó. Um bolão, gente. Olha que bonito. E aí agora... Depois é só colocar a calda. A gente deixou ele aqui em cima pra ele dar uma esfriadinha. E aí, já, já, a gente joga a calda. Ai, Parker, por que tu colocou nesse lado não do ladinho? Gente, olha pra isso. Olha. Olha pra isso. Olha, né? Porque não caiu, né? Vai, Ana. Hum. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não acredito, pai. Ela fica fácil pra mim. Meu Deus do céu. Como que você fez isso, pai? Ai, ai, Ana. Devagar, Ana. Tava foda. Não dá nada. Vou aumentar o ar que eu tô... A Ana entrou em desespero. Devagar em nada. Olha lá o pai que ligeiro. Ai, ai, ai. Olha as oias, não. Só esperando cair, ó. Olha a página. Olha esses aqui. Tava muito mais fácil, né? Eu nem vi. Zoe, para. Ainda não. Eu nem vi. Era mais fácil. Vamos tentar. Vamo ver esses aqui. Tá tudo. Ó. Oxe. Acho que ele vai sair. Nossa senhora. Tudo bem. Que adrenalina, hein? Tudo bem. Esses 3D tá duro. Gente, a Ana tá suando, olha isso Ah, esquece Esquece Agora só tem duas Ou essa aqui Ou essa aqui Não, não Uau, foi difícil Eu já ia falar uma dica Essas daí estão tudo duras Deve estar tudo peso nelas Deve estar tudo peso nelas Porque são as únicas três juntas, né? Será que essa tá mossa? Oh, meu Eu nem tô respirando aqui, Ana A Ana já tomou uma garrafa de água ali, ó Ai, não pode Nossa, senhora Nossa, nem se mexe essas aqui Tirou? Tirou Ai, que susto Ai, Ana E aí, vó, deu certo? 10 minutos Tá bom, né? Olha lá a caldinha Gente, nesse ponto aqui, ó Ela vai ficar uma caldinha dura, né? Mas não muito dura Não muito dura? Então vai Falei pra mãe fazer bastante calda Pode botar nas beiradas, avó Que cai nas beiradas Ai, que delícia Meu Deus Isso daqui amanhã A avó já vai ter que fazer outro Ela vai fazer amanhã de chocolate Que a Gi pediu, né? É A Gi pediu um bolo de chocolate Com caldinha assim Ai, que delícia Ah, mas não precisa furar Tá bom assim Vai formar essa casquinha em cima Você já sentiu o cheirinho, né? Olha, gente Que bolo maravilhoso Agora a gente vai esperar Secar essa caldinha Porque ela fica gostosa Quando seca E olha Tá escorrendo aqui na beirada Tá entrando lá embaixo Na parte de baixo Ah, esse é só seu Viu, vó? Ele falou que esse é o bolo Todinho dele A vó tá dando Uma Uma checada Se tá tudo no esquema aí E é isso, pessoal Não vai dar pra cortar o bolo agora, né? Porque ele ainda tá quente Mas a gente mostra no próximo vídeo aí Se sobrar alguma coisa dele Sei que todo mundo vai falar Má, mostra Só que ele tá Muito quente A calda tá muito quente Então só vai dar pra mostrar Amanhã de manhã E eu preciso finalizar esse vídeo Mas eu Como eu falei Eu mostro no próximo vídeo Pra vocês, tá bom? Falei também nesse vídeo Que eu ia arrumar o móvel, né? Da sala ali Que eu preciso limpar E guardar as coisas Mas não deu tempo Amanhã a gente vai trabalhar As meninas vão deixar ele limpinho Pra mim E quando eu chegar Eu só organizo então As coisas dentro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem divertido A gente saiu Fez compra E é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, vó Tchau, pessoal Até o próximo Tchau, meninos Tchau Tchau Tchau, tchau Always knew that you were sober